Esse laboratório aqui, ele é chamado Laboratório de Preparação de Materiais Avançados, é o LPMA. É um laboratório multi-usuário, a gente tem muitos equipamentos aqui, diversos equipamentos, mas voltados para a parte de preparação de amostras. Esses equipamentos estão disponíveis tanto para usuários internos, como os alunos, pesquisadores, professores do CBPF, também para a utilização de usuários externos de outras instituições. Aqui no CBPF, o LPMA, ele tem a função de um laboratório de suporte, ele dá apoio aos trabalhos de pesquisa na área da física experimental, mas mais especificamente na parte de preparação de amostras. Preparamos diversos tipos de materiais, materiais ligas metálicas, materiais cerâmicos, materiais nanostruturados, materiais supercondutores, enfim, diversos tipos de materiais. A gente prepara aqui no laboratório. Nós aqui recebemos alunos, pós-docs, colaboradores de várias instituições, tanto do Rio de Janeiro, como o ERG, o FRJ, o INE, Instituto Militar de Engenharia, como também de fora, do Rio, São Paulo, alunos da USP. Do Mercosul também, pelo CBPF, ter um curso acadêmico de pós-graduação em Física e também um curso de mestrado profissionalizante, a gente recebe alunos também de outros lugares do Brasil e da América Latina. Nosso laboratório aqui, ele tem colaborações com vários projetos e instituições também. Nós temos colaborações com o pessoal da Petrobras, com o pessoal da Vale, com as instituições do Rio de Janeiro, como o ERG, o FRJ, e outras instituições. Nesse laboratório aqui, a gente tem os equipamentos ligados tanto à parte de preparação de amostras, como também na parte de apoio para a preparação dessas amostras e análise química. Então, o estudante, ele vem aqui, ele às vezes quer fazer uma análise, quer saber se o seu material, como ele se comporta quando a gente submete a um aquecimento, a perda de massa desse material, ou quer saber se esse material tem transições vítreas. Então, a gente faz uma análise nesse equipamento, que é o STA, e a gente consegue fazer uma verredura com a atmosfera controlada, e a gente consegue ver a perda de massa desse material e as transições vítreas, propriedades físicas do material.